Meus amigos, minhas amigas de Alexsânia Goiás Lançamento do meu filme O Meu Boi Morreu Aí em Alexsânia no Ginásio de Esporte Dia 8 e dia 9, às 20 horas O lançamento do filme O Meu Boi Morreu Não perca gente, ó E a entrada baratinha, 10 reais, preço único Vamos lá, eu vou estar lá junto com vocês Vai ser bom demais a conta Organização Ruth e Jonathan Vamos lá gente, dia 8 e dia 9 Às 20 horas no Ginásio de Esporte de Alexsânia Goiás